A dupla preferida no prato dos brasileiros lidera a lista de alimentos que mais contribuíram para o aumento da inflação. O arroz e o feijão junto com o leite foram responsáveis por mais de 70% da alta no índice de preços ao consumidor amplo quinzenal divulgado pelo IBGE. Vocês têm sentido que o custo de vida está mais alto nos últimos tempos? Muito, bastante. Por que você acha que isso tem acontecido? É só ir no supermercado toda hora que tu verifica isso, todo dia. Quem paga as compras já percebe em tudo. É o alimento do dia a dia, da pessoa popular, um arroz, um feijão. E os consumidores têm razão. O gasto com a alimentação é o principal responsável pelo aumento da inflação. E o que mais tem pesado no bolso são itens básicos na mesa dos brasileiros, como arroz, feijão e o leite. Esses alimentos estão mais caros no país. E em Porto Alegre não é diferente. Segundo o IPCA 15 de julho, que é a prévia da inflação oficial, na capital gaúcha o arroz teve variação de 2,4%. O leite longa-vida de 24,1%. E o quilo do feijão preto está custando 25,8% a mais. Os gastos com a alimentação subiram 0,86%. Ela está vindo por conta da oferta dos produtos que ficou mais cara. Ficou uma oferta mais escassa e, consequentemente, houve esse aumento nos preços. Houve essa escassez tanto por conta da exportação desses produtos, que já houve um interesse por parte de uma maior demanda por parte da exportação, e dentro a oferta, basicamente, por conta das questões climáticas que reduziram algumas safras. Com os preços lá em cima, fica difícil saber o que fazer, já que a alimentação é fundamental. A gente pega substituir um produto pelo outro para ver se resolve, né? Mais a pesquisa, mas aí tu procura um lugar mais barato, diminui a quantidade. Esses produtos, eles estão dentro do item básico de consumo da população. Ele é um pouco mais difícil de ser alterado, de ser retirado da cesta básica. O pessoal tem que tentar mudar e procurar outros produtos de mesma, similares, que são substitutos a eles, para tentar evitar de comprar esses produtos com preço alto. Na contramão da maioria dos alimentos, a cebola teve queda no preço de 29,3%, e o mamão está 32,1% mais barato. Então, vamos lá. Obrigado.